Lojas Biana, trazendo novidades pra você que tá querendo mobiliar tua casa, deixar sua casa muito mais bonita, dar aquele upgrade aí na sua casa, passa aqui. Tem tudo que você procura. Tem a linha de salas de jantares, tem a linha de estofados que estão incríveis, a linha de homes impressionantes. Pra você que tá procurando pra deixar o seu quarto legal, aqui tem guarda-roupas, tem armários, tem camas, tudo com o melhor preço e com a ótima qualidade que só a Lojas Biana pode oferecer pra você. E ó, olha que novidade legal, a Lojas Biana agora divide pra você em até 18 vezes e ainda pra facilitar ainda mais a sua compra, você só vai dar entrada pra daqui 60 dias. Olha que legal. E mais, a entrega e a montagem é por conta da Lojas Biana, então vem fechar negócio aqui na Lojas Biana. Tem mais, você que tá fazendo a linha de planejados, passa aqui. O pessoal tem uma parceria com o RC3, que é sensacional na linha de planejados. Oswaldo Cruz, 70, no centro de Arasatuba, telefone 3301-1524. Lojas Biana, cheia de novidades pra você.